Aplausos Desculpa aí, muito bem Convidamos agora o empresário Líderes Dias Branco para dizer a relevância desse momento Aplausos Aplausos Inicialmente eu quero pedir desculpa por estar mais ou menos procurar fazendo esse bom paciente aí Queria saudar inicialmente o nosso querido perfeito doutor Nilson Diniz O senhor Fernando Santana é secretário que representa o governo do Estado do Senado O ministro Jardim Liria e o ministro Tribunal de Contas da União A senhora Ana Nilma de Freitas presidente da Câmara Municipal do Sérgio O senhor Buda Ligar e Dora Cecília O senhor Francisco Alberto Bezerra e a sua esposa senhora Denise A senhora Ana Cláudia Matins Maia Ligar diretora regional do Senado do Ceará Não, né? É O Rampo A falha mas saudar o nosso querido amigo Tchou Luiz Cartão e tem o presidente do Sérgio Senado para a região Bom Queria saudar então com as demais pessoas aqui presentes também com os familiares minhas senhoras meus senhores eu acho também que eu vou uma falhazinha no do Sáquia a esposa do senhor perfeito eu creio pelo que eu ouvi a senhora doutora Sérgio Clécia então eu tenho saudade da maneira muito sociosa eu tenho que confessar que pra mim é um motivo de muita honra muito orgulho ver nesta escola profissional o meu momento em Sérgio realmente eu nasci aqui saí daqui aos 2 anos de idade e meu pai passou 8 anos aqui em século logo nos primórdios do início de século foi por aqui que se concentrava segundo ele encontrou muitos comerciantes aqui que procurarem assim um destino empresarial que pudessem lograr-los para o futuro uma expertise e um sucesso dos negócios porque aqui o senhor diz que muitos comerciantes que após a estrada de terra diz que lhe mandavam para Paraíba e lhe mandavam para o sul do Estado e que com esses mais comerciantes aqui surgiram oportunidades de trabalho então minha mãe era aqui próxima ela disse ela não com Deus os 3 primeiros filhos do casal nasceram aqui em século os 2 primeiros faleceram eu sou o terceiro e finalmente continuou graças a Deus ainda depois os outros chegaram na série foram foram seis os outros na série e foram aqui eu posso dizer que ele conseguiu plantar uma boa semente porque foi teve muito êxito em carrosseiro passou aqui oito anos obviamente que em função do início das coisas eram eram os pequenos mas aqui ele teve uma pequena lojinha de cicos teve um armazém de cicos e molhados e uma pararia de sociedade com parte de cicos e a pararia e ele então procurou fazer aqui várias andanças com os municípios e conseguiu fazer alguns negócios muito opções em 1976 ele foi para a montanela e começou lá com uma pararia pararia imperial em 1953 foi que eu entrei na empresa por conseguinte há 62 anos porque eu estudava estava me preparando para ir para a faculdade quando então ele convidou-me para trabalhar com ele e realmente essa semente que foi plantada em século tem um muito bom sujeito que eu falei antes porque hoje nós temos 14 fábricas espalhadas do Brasil isso na parte alimentícia temos no Brasil que não elaboraríamos todo somos líderes na fabricação de massas e biscoitos na América Latina com bastante diferença para o que vem esse mundo estamos na área cimenteira que é uma outra outra área que nós entramos já temos duas e duas de cimento que vamos fazer agora com esse jeito estamos na parte de alterar estamos na parte de refinações de óleos de produção de magalina de gorduras estamos na parte de construção civil finalmente hoje nós já temos uma emergência muito grande partindo dessa semente que eu plantava aqui em século por isso é que eu digo que aqui é uma terra prótica é uma terra de grandes frutos hoje hoje já temos mais de 20 mil colaboradores diretos diretos porque são indiretos se nós somarmos os prestadores de serviço quem se trabalha para a empresa prestando frete essa cor toda dá muito mais do que isso estamos aliados na família de desses colaboradores multiplicando também isso por quatro seus veios que já dá uma quantidade bastante grande e finalmente nós acreditamos apesar dos pesares do Brasil ser muito cíclico nesse setor de economia mas acreditamos no futuro do país e acho que a coisa fundamental é a pessoa se profissionalizar está apta digamos a aceitar desafios está preparada porque as oportunidades aqui é claro assume mas o importante é você estar preparado e esse serviço que o SESC será presta é um serviço convidável novo esse é o esforço do doutor Luiz na Câmara de Temu que é a pessoa levantada com a administração muito profunda e está fazendo um encaminhamento de pessoas para estarem aptas para o Brasil mais produtivo para o Brasil mais eficiente o que é o conhecimento que se prepara às pessoas então esse sistema SESC e SENAG merece todos os erogios da mesma forma que o nosso querido prefeito também é devolvado é um homem que apesar de ter uma formação intelectual bastante elevada mas está aqui aqui onde estão as suas raízes e prestando conhecimento isso é uma coisa dívida de nota porque se for a outra está ali no perimodo da cidade com outras condições mas ele está aqui na terra está procurando emprestar os conhecimentos dele procurando digamos junto com a esposa também que é outra derrotada procurando colaborar com o desenvolvimento da cidade então isso é uma coisa combinável é uma coisa de vida de nota e ao nosso ministro o Gratano vocês sabem também que é uma pessoa que ele prestou grandes serviços relevantes serviços ao país um homem próprio um homem competente então enfim o que a gente tem é que admirar essas pessoas assim como esses que eu tenho que são pessoas devoltadas ao bem comum isso é uma coisa importante e eu tenho que dizer porque fiquei bastante impressionado aqui com esse centro educacional o que eu diria até que é um centro educacional porque pela pujança da escola pelas suas instalações eu fiquei aqui eu não esperava gostando então o que eu vou augurar é que isso aqui seja um sucesso cada vez cada vez maior e que daqui surja uma oportunidade de trabalho daqui que as pessoas saiam muito bem capacitadas para o desenvolvimento para o poder para o arquiteto para a carta melhor e que então que isso aqui seja uma escola que passe a ser um espelho para o desenvolvimento desenvolvimento de conhecimento das pessoas eu não quero mais me alocar quero dizer apenas que estou muito feliz que às vezes é feliz que está aqui mais e barra até a voz até a hora foge às vezes até a expressão e para o desenvolvimento e para o desenvolvimento e para o desenvolvimento e para o desenvolvimento Obrigada.